Música Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui fala o seu amigo Guilherme Osa e já trago pra vocês mais um vídeo pro canal E o vídeo da vez é do game Pokémon Rumble U, jogo aí exclusivo para Nintendo U Bom, antes de iniciar eu gostaria de pedir desculpas aí por o dia de ontem né Que nós tivemos só dois vídeos Eu não sabia se eu ia conseguir trazer vídeo pra vocês hoje, tá? Porque na verdade eu tô somente com o meu notebook, o meu computador Quando vocês estão assistindo o vídeo que na verdade é na segunda de manhã né Provavelmente eu já estou levando ele pro concerto E espero que dê tudo certo, porque na verdade eu fui instalar uma placa nova e eu não consegui Então eles vão instalar uma placa mãe nova, eu comprei um processador i7 E isso vai facilitar até pra gente fazer lives né Atualmente eu ando um pouco ocupado pra fazer tantas lives quanto eu queria Eu queria continuar com a frequência de uma vez por semana Mas esse sinal de semana não deu pelo problema no PC mesmo Foi bem na hora que eu ia fazer a live antes Eu pensei, bom, vamos instalar essa placa aqui simples E não deu Mas provavelmente amanhã a situação de vídeos no canal já deve estar normalizada Se Deus quiser Vamos pressionar o mais aqui então O jogo já me trollou, já foi pra animação né Porque eu fiquei tempo demais no menuzinho E agora nós vamos começar inserindo passwords né Então é a mesma coisa, se você não quer ficar me vendo Inserir passwords, vai pulando aí o vídeo Bom, aqui o pessoal me passou primeiro 3 9 Tá certo E agora nós vamos para A Wonder Area Aqui na Wonder Area nós vamos ter 3 níveis também Vamos começar aí com Go Big ou Go Home Contra um Victini pelo que me parece Derrote o chefe e pegue 100 ou mais de dinheiro Vamos arrumar agora aqui pra gravar Que eu estava próximo do monitor pra pegar os meus códigos E vamos ver o que a gente precisa aí de pokémons né A gente tem esses pokémons super OP Que não teria muita graça eu usar eles agora né Eu vou pegar o Nidoking Que mais? Além do Nidoking, quem vai comigo? Vou ter esse Crânidus Mais um Crânidus então Vai o Jumpluff Que eu amo ele também Jumpluff E o Medichan Todos os pokémons aí super legais Vamos dar um start então e vamos iniciar Go Big or Go Home E já tem uma manada de Growlits ali O Nidoking, Crânidus, Jumpluff e Medichan Já temos aqui o Poder da Terra Earth Power E agora temos um Tangela Na verdade uma manada de Tangelas Que que é isso aqui? Uou! Eu sou o Nidoking e meu pau é gigantesco Caraca eu fiquei gigante Então por isso o nome da fase cara Tipo fique grande eu vou pra casa E pelo que eu vi tem tudo a ver com essas cordas Que os Magnemites vão deixando Então se eu passar por cima Eu fico grande assim como um chefe de fase Eu não entendi ainda se o meu dano ele sobe Mas a questão é que eu fico O maior que o Godzilla cara Derrotei até um Kingler velho Com um simples toque Esse Pokémon é muito poderoso Esse Nidoking Ai eu fiquei pequenininho agora Olha os Weimers Tem que cuidar com eles Porque eu sou tipo solo Tipo pedra e tudo mais E eles tem ataques de água Temos agora um Um cardume de Weylords Se podemos dizer assim Que são um dos Pokémons né Se não os Pokémons com mais HP Dentro do jogo Ai caraca Me prenderam aqui Ai eu detesto isso Maldito Para de me prender Inferno Pera ai Temos que ajudar o nosso amigo ali Ai ai Por que que o Junpluff Tava batendo em mim Tu tem probleminha Ih Junpluff tem probleminha Nossa olha o HP esse Weylord E agora vai vir o Boss É um Victini Victini Pokémon da vitória Pokémon de fogo É perigoso Estou mais lindo Mas também mais perigoso Aprendi a fazer tudo E começar tudo de novo Vamos ficar gigantes Receba o pó de diamante Nossa ele tem muito HP Mas não interessa Quando eu fico grande Não há pressa Pois eu derroto a todos Foi muito top isso cara Mas ficar gigante Para derrotar foi legal 102 segundos 32 de longas combo Vamos ver Comprei os 3 objetivos E o quarto também Muito bom Peguei a coroa de ouro Nos challenges E ganhamos um bônus E é claro A gente sempre tem Dois objetivos Nessas fases Nesses estágios São os challenges Que podem incluir Uma série de desafios E nós temos também Que pegar todos os pokémons Porque a gente foi de primeira Que a gente vai conseguir Pegar toda a variedade Então aí o jogo Mostra o seu valor de replay Para quem realmente gosta De desbloquear Todos os pokémons Do game Bom vamos lá Vamos ver aqui Quanto de pontos de situação Que eu fiquei 536 E aí temos nossos amiguinhos Growlithe Tangela Arcanine Temos o Weimer Blissey Wailord Crabby Kingler E Machamp Eu nem vi o Machamp ali cara Pelo menos que o Machamp Está meio cotoco né Ele está com os bracinhos Parece umas vareta Coitado Não sei como é que vai Como é que ele vai dar Arremesso sísmico agora E ganhar Guerra de braço né Mas enfim Vamos então Para a próxima fase Pokémon Outbreak Com um Arkeops 360 Ou mais de poder Derrote o chefe Pegue 8 ou mais cápsulas Um objetivo secreto E consiga um combo De 120 Ou mais Caraca 120 ou mais É cruel Vamos ver os pokémons Que nós desbloqueamos agora E vamos usar Alguns deles Bom tem um Growlithe Aqui na frente Um Arcanine Beleza Arcanine com um Fire Fang Segundo pokémon Que nós vamos levar É uma Chump Com Cross Chop Um ataque super poderoso Vamos levar também O Kingler Porque eu amo ele Com Martelo e Caranguejo E por fim A gente desbloqueou Uma Blisse Eu não tinha visto Essa Blisse Bom Beleza Vamos com esse time então Bem interessante Essa minha formação Pokémon Outbreak Caraca Um monte de Pidolfs e Bibarels Vamos enfrentá-los De cabeça erguida Tudo bem Isso é normal Um desamor Não pode ser fatal Olha eu precisaria Manter o combo Até chegar a 120 Só que os outros pokémons Acertam muito mais que eu É difícil manter o combo Tivemos ali Várias MyChannels E Pochenas também Pokémons Cachorrinhos Noturnos E vamos ver se a gente consegue Bater esse recorde 120 Vamos ter que nos precipitar Nossa eu detesto Esse Pokémon Cara Esse Spinda Eu acho ele muito insano Não Mais insano que isso É só um Kengaskan Menor do que um Milk Tank Pelo amor de Deus O que é isso meu filho Olha eu vou fazer 120 De bônus E vocês não podem me deter Olha já fiz mais que 120 Não foi tão difícil Ainda mais quando chove Bicho no quinto do inferno Sem falar que eu ainda tenho Pode Diamante se precisasse Pode Diamante 175 de combo 176 E agora vem o chefe Oh que legal Isso é o Archeops mesmo? Uhum Archeops Primeiro Pokémon Pássaro É um dos fósseis mais antigos É o primeiro Pokémon voador Da história Digamos assim Pokémon Pássaro Porque voadores e pássaros Tem diferença Tem Pokémons que voam Que não são pássaros No mundo Pokémon Vamos usar as estrelinhas aqui Estrelinha da vitória Receba Archeops Que eu estou de menor Então não pode me bater Caraca Ele é muito resistente Archeops Percival Vou te morder Morreu Morreu Nossa quando eu derrotei Deu um relâmpago aqui Meu cachorro começou a latir Calma Sofia Não é nada É um relâmpago Relaxa Relaxa que o Gui derrotou O Archeops Ah eu vou ter que te tirar Do quarto mesmo Bichinho Challenge complete É E ganhei uma cápsula bônus Ok Derrotamos o chefe E agora pegamos quanto de dinheiro? Quatrocentos e sessenta e seis Nossa mil e dois Só aqui velho Aqui Fantástico Pegamos um Pindolf Pochena Pochena Sneasel Spinda Kengas Kama Cargos Scraft Taurus E nossa Quanto bicho Até um Bibarel eu peguei Mas que coisa absurda Esses Bibarels aí Bibarens E agora Nós vamos para O chefe dessa zona Pelo que parece Porque na verdade Vocês viram que só apareceu A figura do Chandelure Na frente Desse estágio E nos outros não mostrou Nenhum outro Ou seja Esse bicho aqui Vai ser do mal Vai ser do mal É um Pokémon Fantasma de fogo Com special attack Comparável ao Gengar Segundo os status Dos jogos da franquia Pokémon Bom nós temos que derrotar O chefe então Usar um Touch Blast Que é aquela explosão Que eu recém usei E temos outros objetivos Secretos Vamos manter em mente Que ele é um Pokémon Que tem fraqueza A água E também é noturno E vamos ver se a gente consegue Montar alguma estratégia Então eu tenho o Taurus Aqui que não vai me ajudar Porca nenhuma Eu pedi usar um Weylord Eu vou usar o Weylord Para mim Vamos ver o que mais Dá para levar o Sneasel Que tem ataque noturno Dá para levar o Scraft Que tem Crunch Que é noturno também E podemos variar um pouco Em Taurus Não seria uma boa escolha Nenhuma Cargo A não ser que uma Cargo Tenha Rock Slide Tem Rock Slide já era Ataques de Pedra Ataques de Pedra São super efetivos Em Pokémons de Fogo também Vamos dar um Start aqui E vamos combater Depois dessa trollada épica No começo né Haunted Playland Eu falei que era diferente Start Caraca Coisa mais sinistra Olha São Misdrevos Misdrevos Pokémon Fantasma É nós que faz chover Chove Chuva 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 de amor Chove Ó E o Ames Majos no meio Chuva do Senhor Nossa O Weylord não consegue passar pela barreira Por esse portal A gente tem que dar toda a volta Talvez não tenha sido a melhor escolha Pegar esse Pokémon Ele é muito grande Precisa de muito espaço Para se eu promover E esse estágio aqui Está com uns Alguns Algumas perdas de cenário Na verdade né O engraçado é que com o meu time Vai chovendo Vai chovendo água E vai chovendo pedra E vocês vão ouvir Um raio agora Que eu recém vi do outro lado Ali da minha janela E meu cachorro vai começar A freak out Ele vai começar A lutar Será? O relâmpago estava bem longe Acho que demorou uns 10 segundos Para chegar ao som Eu não sei direito A diferença entre Raio, relâmpago e trovão Mas eu sei que nós temos que derrotar Esse Chandelure Quando ele aparecer Já temos ali os Litwigs A primeira forma do Chandelure E já estou esperando Os próximos inimigos né Chandelure do posto Tá maluco Tá doidão Atacar com a minha chuva Abalar coração Agora chupetes E a evolução deles Que eu não lembro o nome Temos Drifloons também Ih Você é fraco Drifloon Falta ódio Caraca Tem até esses Rotons aí Forma de TV Pokémons elétricos Que mudam de forma Conforme a corrente E agora sim Prepare-se senhoras e senhores Porque nós temos O nosso campeão Chandelure Luring Pokémon Pokémon atrativo E ele está cheio de Lampards né Que são as pré-formas dele Bom então a gente vai dar a volta aqui Vamos passar por aqui Me deixem passar Por favor Eu estou pedindo Para de respalhar na minha frente E agora vamos usar O Touch Blast I got the power Got the power Vamos lá Toca, 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 toca Dá pra tocar e atacar Qual ao mesmo tempo Cara Muito bom E como o Weylord É super resistente A gente não tem do que ter medo Ainda mais que a gente dá Ataques super efetivos Derrotamos Chandelure Ha ha Uh hu Weylord vai tancar Seu Imposto de renda Clear Haunted Playlet Então ali nós temos Nossos objetivos Todos cumpridos Mentira Não derrotamos a batalha Não vencemos a batalha Em 20, 120 segundos E eu não descobri O último objetivo secreto Mas fomos muito bem A única coisa Foi esse bug aqui De eu não estava conseguindo Atravessar né Não tem nem para ressuscitar O meu amigo ali Bom, vivendo e aprendendo É cara No amor e na guerra Vale tudo Ah é um banete A evolução do chupete Agora eu sei Agora eu já sei Que a sede de te amar Me faz melhor E vocês não podem vencer Seus bronzes Eu fiz 1315 Chupa Chupa que é de uva Uh Eles não Eles deveriam Ter continuado Brincando lá Vamos ver Quão longe Eles podem chegar É um Zekron Ou é um Kirin Isso aí Parece um Zekron Um pokémon lendário Elétrico dragão Do pokémon Black and white Hum Se vai se meter Zekron na jogada Vai dar brete pessoal Que isso Mas bom pessoal O que eu queria mostrar Para vocês é isso aí Terminamos hoje A Sparkly Playland A próxima é Blue Sky Park E espero que vocês tenham Curtindo mais esse vídeo Do Pokémon Rumble U Jogo exclusivo Para a Nintendo U Se curtiram o vídeo Deixem um like Adicionem os favoritos Se são novos no canal E curtem conteúdos da Nintendo Se inscrevam Muito obrigado Por terem assistido até o final E até o próximo vídeo Aqui no canal Guilherme Os Tchau pessoal Falows Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau